E fala Reis Rainhas, tudo beleza? Bom pessoal, hoje estou trazendo para vocês resumo da semana. E para quem não sabe, essa daqui é uma série que eu estou começando a trazer no canal, que todo sábado eu vou trazer um resumão do que aconteceu na semana, no que envolve o Rust Mobile. O que envolve todos os jogos que são parecidos com o Rust para celular. E começamos pelo Devastation. Lançamento do APK do DVBlog 2.5. Nesse DVBlog, pessoal, a gente conseguiu ver um pouco mais sobre o game. Conseguimos ver o inventário, as armas e também um pouquinho ali do mapa. Mesmo o mapa não estando bem desenvolvido, a gente conseguiu ver um pouco mais dele. Lembrando que esse DVBlog ainda é antigo, é de 4 meses atrás, mas ele liberou essa semana para a gente poder estar testando. E vamos para o segundo jogo da nossa lista, The End of Time. Nesse jogo, houve correções de bugs, pessoal. Quando você saía do servidor, automaticamente sua cama e alguns itens sumiam, desapareciam de vez. E eles deixaram uma nota dizendo que foi resolvido. Já está corrigido esses bugs. Eles lançaram também uma foto das bancadas de trabalho, a 1, a 2 e a 3. Só que agora no modelo 3D. Antigamente a gente tinha uma foto do modelo cartoon e agora do modelo 3D. Estará passando na tela aí para vocês agora. E vamos para o próximo jogo, Toteless. Toteless, para quem não sabe, é aquele Rust incrível, muito semelhante ao Rust, que está sendo desenvolvido por uma galera da Rússia. E eles lançaram algumas coisas novas para a gente. Não é nada muito interessante, por isso que eu não trouxe no meio da semana, mas vou trazer aqui para vocês agora no resumão. Ele lançou a foto de um novo mapa no grupo do Telegram. E ele diz assim para nós. E o que eu acho que ele quis dizer com isso, pessoal? Não vai ter monumentos, apenas o mapa mesmo, de exploração, com bastante floresta e cavernas. Realmente uma ilha. Eles lançaram fotos também dos barris, das pedras e também de uma MP5. Lembrando, pessoal, como eles mudaram o jeito que eles estavam fazendo o jogo, agora não vai ser tão semelhante ao Rust. A ideia e a proposta continuam sendo, mas não vai ser igual estava sendo desenvolvido antes. E no momento é só essas informações que temos até agora do Toteless. E vamos para o último jogo da nossa lista. Para quem estava muito entusiasmado com o Projeto Evo, todo mundo quebrou a cara dia 15. Porque todo mundo ficou esperando o lançamento para depois receber o convite para participar do teste Alpha. Todo mundo ficou de queixo caído, ninguém acreditou. E no e-mail eles deixaram duas datas em aberto. Essas duas datas, pessoal, está um pouco confuso de entender o que eles quiseram dizer com isso. E a data é 22 de julho e a data é 7 de agosto. O que eu entendi? Eu vou passar para vocês o que eu entendi desse e-mail. Não diz se vai ser liberado dia 22 o download, tá? Você pode ser sim liberado lá no Projeto Evo, mas pode não ter download nesse dia. Ou pode ter sim o download, mas os servidores não estarão funcionando. Vocês têm que lembrar disso, tá? Como o jogo é um teste Alpha fechado para a galera, e eles vão fazer esse teste Alpha diversas vezes no meio do ano, pelo que eu entendi nos e-mails e também no grupo do Discord. E se você não participa do grupo do Discord, recomendo participar, porque lá saem todas as novidades em primeira mão. E em uma das mensagens do Discord deles, eles deixaram assim para a gente. Para os jogadores que receberam um e-mail, por favor, siga as orientações e preencha o nosso questionário para enviar seu TapTap ID e conta da Google Play dentro de 7 dias. Abriremos seu acesso ao download do pacote Alpha até dia 7 de agosto. Até lá, você receberá uma mensagem da notificação do TapTap. E aqui diz que eles abrirão o acesso ao Alpha até dia 7 de agosto. Quer dizer que sim, pode sair dia 22, mas pode não sair dia 22. Isso vai depender muito se eles conseguiram resolver os bugs que tem no momento, e se está jogável. Como eles deixaram também algumas brechas ali que deu para entender, é que o jogo está muito pesado. Então eles estão tentando fazer algumas otimizações para rodar na maioria dos celulares. Então o que nos resta agora é aguardar, mas vocês já estão sabendo de todas as novidades da semana, então resumão aí para vocês não ficarem perdendo nada. Então não se esquece do like, se inscreva no canal se você não for inscrito, e ajuda a gente com o seu joinha. É isso, é nóis, até a próxima, valeu, fui e tchau!